O que é o Cláudio Cláudio? Cláudio VG Motofilmador E nesse vídeo, como aqui sempre tratamos de algum assunto Eu quero tratar de um assunto que é o seguinte Muita gente pode até não gostar do que eu vou falar aqui Mas é uma realidade Tem um estado aí, não sei se é Pernambuco Eu vi a matéria todinha, mas não guardei agora o nome do lugar Em que o governo local está exigindo Está exigindo o emplacamento das motos 50 cilindradas Emplacamento e a tal da autorização para dirigir ciclomotores Ou habilitação E todas as motos 50 cilindradas Compradas a partir de agora terão que ser emplacadas As que já estão rodando Terão que rodar com a nota fiscal e tem um prazo aí Não sei se é de um ano Sei lá Eu sei que a partir de agora Eles passaram a exigir O emplacamento das motos de 50 cilindradas Segundo eles Por dados altíssimos De problemas no trânsito Com esse tipo de motocicleta Eu já há algum tempo atrás Quem olhar no canal aí Vai ver Nós estamos com cerca de 50 vídeos no canal E isso já vem sendo gravado ao longo de Sei 3 ou 4 anos que eu tenho canal Se você olhar lá para trás no canal Lá embaixo Tem vídeo Falando sobre o assunto E agora O vídeo aqui vai ser rapidinho Não vai ser um vídeo demorado Mas vamos dar só uma pincelada Depois eu prometo gravar um vídeo Com mais detalhes sobre o assunto Mas a verdade é a seguinte Estão abusando, meu amigo Estão abusando de verdade Com esse tipo de motocicleta Nós sabemos Que na hora de ser vendidas essas motocicletas Os vendedores estão dizendo que Elas não precisam de habilitação Não precisa de emplacamento Olha, meu amigo Não precisa de habilitação É mentira Precisa sim Todo veículo Motorizado Para rodar no trânsito Precisa de habilitação Para você rodar com ela Sem habilitação Sem emplacamento Você não pode rodar em vias de trânsito rápido Na estrada só não Vias de trânsito rápido também E qual é o problema? O que acontece, cara? Eu tenho alguma bronca com as 50 cilindradas? Não, nada disso A bronca é com a atitude de algumas pessoas Que acha que é o seguinte Estão acima do bem e do mal Ou seja, como elas não têm uma habilitação Para perder pontos na habilitação Não têm uma placa para ganhar multas E ter que pagar multas Então eles acham que eles estão acima do bem e do mal Estão acima de qualquer lei E podem fazerem o que quiserem O que quiserem Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo É um absurdo Aqui no estado do Rio Eu rodo essas cidades todas O que eles fazem é uma coisa incrível Você vem O sinal fecha A pessoa vai Mete o pé na rua para atravessar Do jeito que eles vêm Eles avançam o sinal, cara Aí sem nenhuma Sem nenhuma É cerimônia Sem se preocupar Você vai pegar quem está na frente Outro dia mesmo O rapaz atravessou o sinal E uma senhora ia atravessando Ele bateu com o lado direito do guidom Na senhora Derrubou a senhora no chão E ele foi embora Eu que estava atrás E um outro rapaz Que paramos Para poder ajudar essa senhora Felizmente Ela só sangrou um pouquinho no braço Porque machucou a pele de gente idosa Já é um pouquinho complicado Mas é um absurdo O que eles fazem O que eles fazem Não está no gibi Porque o motoqueiro Que tem habilitação E tem sua moto emplacada Em dia direitinho Para não ter problema Ele, cara, se preocupa Em levar multa Porque vai ter que pagar Senão não vai poder acertar O documento da sua moto E vai ser parado em britos Vai ter a moto apreendida Ele se preocupa Em ganhar pontos na carteira Porque se você ganhar Atingir 20 pontos na carteira Você vai perder Vai ter aquele lance de reciclagem Então o cara se preocupa Porque o cara não quer De forma alguma Vim a perder a habilitação dele Porque ele precisa Daquilo para ele poder rodar tranquilo Enfim Você tem toda uma responsabilidade Para com isso Se o cara avançar um sinal Então ele está correndo o risco De Tomar uma multa Ganhar pontos na carteira E ter que pagar a multa Se ele andar por cima de uma calçada A multa é de 574 reais Uma moto trafegando em cima de uma calçada Então a coisa é A coisa é muito séria Agora O cara que anda numa cinquentinha Porque ele não inflaca a moto Porque ele não tem uma habilitação Ele acha que ele é o dono do trânsito Ele faz o que ele quer E eu discordo disso E outra coisa Não vejo mesmo Porque uma moto dessa Poder rodar Sem uma pessoa estar Devidamente habilitada Devidamente preparada Sem ela Pagar devidamente O IPVA Porque o IPVA É para manutenção Das vias Então se ele utiliza Acho que tem que pagar sim Como todo mundo Como eu pago todo ano Das minhas motos Não deixo nenhuma atrasada Corro atrás Não sou rico não Luto pra caramba Pra poder manter As minhas coisas em dia Pra poder rodar tranquilo Para em britos Para tranquilo Documento Habilitação Pra que? Pra não ter apurrinhação Tá entendendo? Então por que que Uma moto de 50 cilindradas Ela não precisa disso? Meu amigo Eu acho que essa moto Cara No trânsito Ela é até muito mais Perigosa Do que Uma moto 125 Uma 150 Uma 250 Uma 600 Que seja Porque são motos Que não tem retomada São motos Que não tem força Numa hora De uma atitude Deixando o motoqueiro No trânsito A mercê De muito mais perigo Pra ele E causando perigo Também para os outros Então Não vem com essa não Que Que a moto É só 49 cilindradas Cara Cara Olha Esse estado Que tá fazendo isso Eu parabenizo E torço Pra que o Rio de Janeiro Venha fazer o mesmo Venha fazer o mesmo Quer rodar? Vamos rodar na moral Vamos respeitar As leis de trânsito Vamos respeitar Os sinais de trânsito E respeitar as pessoas Cara Pedestre Que merecem o respeito Porque Você tem que lembrar Que você não é motoqueiro O tempo todo Tem um momento na sua vida Que você é pedestre Você precisa que respeitem Você também Então Acho que Não é assim Nada contra ninguém Cara Não tem nada contra A quem Pilota umas 50 cilindradas Não Nem contra ter Uma vez um amigo meu Falou pra mim assim Cara O cara que tem umas 50 cilindradas É porque é a motinha Que ele pode ter Meu amigo Isso aí Há controvérsia Sabe por quê? Porque Ele falou assim Ah eu não tenho uma 50 cilindrada Porque eu quero Eu tenho Porque é que eu posso ter É que o meu dinheiro Deu pra comprar Meu amigo Uma 50 cilindrada Hoje aí Ela custa o preço De uma 125 Uma 50 cilindradazinha Dessa aí Da Dafa Cara Dessas pequenininhas aí A última vez que eu vi o preço Tava acho que 4.600 4.800 Um negócio assim Aqui no Na cidade de Niterói Aí você pega uma Uma factor da Yamaha Por exemplo É 5.800 Você pega ela com desconto É 5.400 A diferença é de 600 reais Às vezes 700 reais Pra você comprar Uma moto de verdade Ah porque 50 não é moto de verdade 50 não é motocicleta Ela é ciclomotor Ela não se encaixa Na categoria das motocicletas Tanto é que é só você É só você Ler Você vê na documentação Que tá lá São categorias diferentes É ciclomotores Motonetas E motocicletas Então por causa De uma diferença De 600 700 reais Você não vai comprar Uma motocicleta E dizer que é só Porque é que você pode ter Descorda Você tem porque você quer Porque você acha Que você não vai precisar Botar placa Você acha que você Não precisa de habilitação E que tá acima do bem e do mal Essa que é a mente De Não tô dizendo que são todos Tá parceiro Presta bem atenção Eu conheço pessoas Que tem moto 50 cilindrada E que anda na moral No trânsito Conheço mesmo Vários De vez em quando Param aqui do meu lado E eu vejo Respeitando Fazendo tudo direitinho Mas tem uns Que são absurdas Sabe Absurdas as coisas Que eles fazem Aí alguém pode dizer assim Pô Mas o cara que tem Uma moto 125 Uma 250 Também avança sinal Meu amigo Tem alguns que fazem Isso mesmo O que não tá certo Também não Mas aí Ele tá passivo De ser penalizado Com multa Com perda da habilitação E com outras coisas Enquanto que o camarada Que anda numa 50 cilindrada Ele faz E fica impune Parceiro Ele não recebe multa Tá muito mais perigoso No trânsito Essas motos Não são feitas Para rodar No trânsito Bote isso Na cabeça Ciclomotor Não é feito Para rodar No trânsito Pesado Nas vias De trânsito Rápido Leia cara O código De trânsito E aprenda E você vai ver Que o que eu tô falando É verdade Tá bom Não é bronca Com ninguém não Mas é só que Eu vi essa matéria E acho que eles estão Muito certos E torço para que o Rio de Janeiro Faça o mesmo também Abração a todos Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Se gostou Clica aí Gostei Se não gostou Você pode também Clicar Não gostei Nós estamos Aqui A disposição De De todo mundo E Aceitamos crítica Assim Se for Uma crítica Construtiva É lógico Né E se você gostou Clica aí Gostei E faça um favor Se inscreva no canal Me ajude A fazer esse canal Crescer Para que a gente Ponha muito mais vídeo Aí Toda vez que você Receber um vídeo Você vai Vai receber ele É O aviso do Youtube Que mais um vídeo Foi postado no canal Tá bom Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fala Nilson 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 Tchau.